Fala galera no YouTube, beleza? Seu sábado começando com o vídeo do canal João Bahia, o seu canal de torcedor para torcedor, eu sou o João e a gente vai falar um pouco sobre algumas notícias e o foco total nesse vídeo não é no Bahia, eu adoraria que fosse, mas eu vou pedir a licença poética para falar de outras coisas, já já a gente introduz o assunto desse vídeo. Hoje, eleição do Esporte Clube Bahia, associação da Associação de 31, como costuma dizer Emerson Ferretti, da associação que é e sempre foi a Associação do Bahia, com 7.850 sócios aptos a voto, vão votar para presidente da Associação e do Conselho Deliberativo, elegendo 100 conselheiros e elegendo um novo presidente. A eleição começa das 8 até 17 horas, você pode votar de maneira híbrida pelo link que você vai receber no seu celular, se do sócio e também de maneira presencial na Arena Fonte Nova. Estarei na Arena Fonte Nova durante toda a tarde, até o final da apuração às 5 horas da tarde, para poder ver os novos rumos e ver quem será o candidato a vencer a eleição. Vocês sabem, meu apoio é Emerson Ferretti 12. Depois de ver e ouvir muito e convir debate e tudo mais, me decidi em apoiar Emerson Ferretti e é um nome muito bom. Todos os outros também são bons, mas de caso a minha escolha de momento foi no Emerson Ferretti. Então, vote amanhã para presidente em ser o candidato a seu modo e a seu gosto. Rapaz, eu estava pensando e aí minha avó já dizia e minha mãe também já dizia de pensar morreu um burro, mas não é não. Os torcedores do Vitória, eles sempre falaram que não iam fazer uma SAF do time, né? Ah, eu não vou fazer uma SAF, não vou vender meu time, não vou vender isso, não vou vender aquilo, e pra lá que vai, e a gente não pode fazer isso. E o Bahia é o time vendido e o Vitória é o time da furança, é o time do amor. E aí a Fatal Model chega e mete o louco e oferece 300 milhões para o Vitória em uma proposta absurda, e aí no mínimo absurda, e aí isso não é, não tem tom de inveja. Estou passeando pelo Twitter, e aí eu vou abrir algumas matérias, essa daqui do Oficial Sincero, diz aqui ó, a notícia do futebol brasileiro, o Vitória recebeu uma proposta do Fatal Model, que é seu atual patrocinador, da marca de 10 anos, dessa forma ele teria que investir baixos contratações para o brasileiro de 24, e de fato o Esporte Clube Vitória viraria Fatal Model Vitória. E aí tem também o dinheiro no barradão, seriam 100 milhões para mudar o nome do estádio por 10 anos. É uma piada pronta, tá? Ai João, por que você tá dizendo que você tá com inveja do Vitória, que recebeu uma proposta? Gente, se a gente tem uma proposta dessa no Vitória, eu fico imaginando, e isso vai à votação pelos próprios sócios do clube, e isso vai à votação, os sócios do Vitória vão votar sobre isso, é algo que beira o absurdo. E aí é aquela coisa, o Vitória consegue, e a própria Fatal Model consegue protagonizar com o Vitória um fato para se colocar na mídia e dizer assim, olha, Vitória estamos na mídia e a gente tem uma proposta sensacional, a matéria até do GE diz isso, né? Vitória recebe proposta de site de acompanhante para mudar de nome e clube abre votação aos sócios. A matéria do nosso querido da redação do GE, ela diz aqui, ó, que a Fatal Model quer mudar o nome nos próximos 10 anos e se chamar Fatal Model Vitória. A imprensa tem interesse no nome Wright do Barradão, e isso pode render até 300 milhões aí, a respeito do clube. A entrevista na sexta-feira, Fábio Mota falou que abriu uma enquete para conhecer a opinião dos sócios do clube, e reforçou que terá uma assembleia geral de sócios para votar sobre isso, né? A gente, eles vão consultar o torcedor, né? E aí, essa é a opinião, uma vez que Fábio Mota recentemente abriu uma enquete para decidir se o clube adotaria uma estrela após o final da série B, e a proposta foi sim. Ou seja, o Vitória é o time do meme. As propostas da Fatal Model são 100 milhões pelo name Wright do Barradão, que seria chamado Fatal Model Arena Barradão, e 200 milhões pelo nome do clube que passaria a se chamar Fatal Model Vitória. É muita piada para um time só. É claro, o Vitória tem dois CNPJs, um deles endividado até a morte, o outro deles sem dívida, mas tem que pagar essa dívida, e essa dívida precisa ser paga de um jeito ou de outro. O fato é que o Vitória desdenhou tanto da nossa SAF, que agora está recorrendo a meio escuso, né? Não é escuso, na real, a Fatal Model, ela pode patrocinar o Vitória e mudar o nome, mudar o escudo, e tem algumas ideias de escudo na internet que são fantásticas, e patrocinar o Vitória. De fato, vira, e o que sobra é o meme, né? Por quê? Ah, mas vai estar entrando dinheiro, 300 milhões para o Vitória, porra massa, é top. Mas o seu time vai ser estigmatizado para a vida como time da casa de acompanhantes, que mudou o nome, e vai mudar o escudo, vai mudar as insígnias, né? Vai botar lá um Fatal Model Football Club, sabe? É algo que a gente fica pensando. Ah, mas você está sem assunto para falar da sua sardinha. Pô, galinha fujona, me ajude. Você vai mudar o nome do seu time para Fatal Model. Imagina como vai ser chamada a sua divisão de base. Eu não quero nem falar a respeito. As enquetes estão aí, e isso já está correndo o Brasil. E imagina o quão vergonhoso é para aquele que torce para o Esporte Clube Vitória, né? O Vitória de Roberto Cavallo, de Rick, de Borges, de outros jogadores lendários que passaram pelo time do Vitória para hoje ser Fatal Model Football Club. Lamentável. Lamentável porque a gente fica pensando justamente, e o torcedor pensa nisso, né? Em poder curtir com a cara do amigo, que é Bahia e curriu. Eu não gosto nem dessa resenha, mas não tem como não curtir com a cara do cara que é Vitória quando eu vejo essa história de Fatal Model, de mudar a name rights. Acredito que isso não vai passar pelo Conselho dos Sócios. E isso vai ser barrado, e o Vitória não vai ter essa mudança. Mas só de gerar esse engajamento com relação ao meme, ele é terrível. A tabela do Baiano já saiu, tá? Para a gente encerrar esse vídeo em alto astral falando de futebol. E o Bavis será na sétima rodada no Barradão. Os Bavis do ano que vem serão na casa do Vitória, na Arena Fatal Model. E aí a gente tem o Bahia estreando contra a equipe do GQE na Arena Fonte Nova. Dia 17 de janeiro, uma quarta-feira, se não me falha a memória, dentro da Arena contra a equipe do GQE. 17 de janeiro, quarta-feira, em GQE. A gente vai ter Bahia e o jogo fora. O primeiro jogo fora do Bahia é Bahia e Atlético de Alagoinhas, quatro da tarde no dia 21, no domingo. Então, a gente deve ter dois jogos. E se Deus permitir, a gente vai fazer os jogos do Baiano, hora remoto, hora presencial. Os jogos em casa, provavelmente, a gente vai fazer presencial. Os jogos fora, não temos orçamento ainda para viajar. Faremos de maneira remota. Bahia e Bahia de Feira, em Salvador, no final de semana do meu aniversário, no sábado. Na quinta rodada, o Bahia recebe o Barcelona de Ilhéus, dia 3 de fevereiro. Na sexta rodada, o Bahia recebe o Itabuna. Vários jogos em casa do Bahia, inclusive. Sai para pegar o Vitória, no dia 18 de fevereiro, no Barradão. Sai também para pegar o Juazeirense, lá em Juazeiro. E encerra com a Jacuipense, em Salvador, dia 3 de março. A competição do Campeonato Baiano, que tem início logo em breve, no dia 16 de janeiro. E é isso aí. A gente se vê. A gente vai estar na Assembleia, lá no sócio, na votação para presidente do Bahia. Apareça lá, contiça a festa da democracia. Troque uma ideia com a gente, bata uma foto. Vamos falar um pouco de Bahia lá também. Não sei se vai ter live de lá. Deve ter vídeo. Eu devo fazer um compiladinho, trazendo vídeo com opiniões diversas de todo mundo. e vai ser bem demais. Valeu, rapaziada. Espero que o clube pessoal da Fatal Model, Vitória, fique feliz aí. E mude de nome para a gente fazer vários e vários memes da hora. Tamo junto. Bora, Bahia. Alô, Fatal Model. Patrocina nós. Tchau, tchau.